Ô Rai, eu vim aqui porque me falaram que tu empresta dinheiro a juros, é verdade? É verdade, eu empresto, tá prestando de quanto? Tô prestando de mil conto, rapaz. Mil reais. Pra fazer a feira do mês, viu? O cento eu tenho pra lhe emprestar. Pronto, aí como é que fica o pagamento, hein? Eu copo 30%. 30%? É, de mil você paga 300 no final do mês. Viz de maria, até eu conseguir juntar os mil depois pra te pagar. Não, mas você não se preocupe, você fica pagando só o juro. Um dia, eu não tenho presta não. Um dia, quando você arrumar e quiser pagar tudo, aí você paga. Enquanto isso, você só fica pagando esse pequeno jurinho. É, esse pequeno jurinho de 300 conto por mês. 30% não é nada não. Tu não tá precisando? Ah, boba, viu? Se quiser, eu posso resolver o seu problema. E você resolve o meu pagando certinho, viu? Tá certo, rapaz. Eu vou precisar, né? Tô precisando é o jeito, né? Tu vai querer? Vou querer. Mas e se eu não tiver no final do mês os juros, hein? Se tu não tiver? Sim. Vai pra cidade de pergunte, viu? É o quê, rapaz? É você pra fazer uma viagem. Virgem Maria. Sem volta. Oxe. Oxe. Oxe.